E quem vai falar pra gente um pouquinho sobre essa partida é a Vanessa Ferri, direto lá da redação. Muito boa tarde, Vanessa. Olá, Luciana Pasqueto. Boa tarde a todos. Luciana, e o Palmeiras, que está aí na liderança, vem de duas vitórias aí consecutivas, vai tentar manter essa série de bons resultados aí no jogo contra a Ponte Preta, que está na oitava posição e já deu dor de cabeça aí pro Palmeiras, viu? Nos jogos que o time fez contra o Palmeiras lá na Arena Palmeiras, nos dois jogos que ele fez, ele venceu, viu? Vamos conferir os detalhes sobre essa partida. O Palmeiras começou o segundo turno com o pé direito. Na Arena da Baixada, conseguiu quebrar a invencibilidade do Atlético Paranaense. E neste domingo, enfrenta a Ponte Preta, que está entre as defesas menos vazadas do campeonato. Com um histórico muito favorável, a equipe campineira ainda não perdeu no Allianz Parque. Diante desta vantagem, o meia Thiago Santos comentou se isso pode ou não atrapalhar na hora do jogo. Acho que todo jogo o Palmeiras entra com esse favoritismo, mas lá dentro de campo são 11 contra 11, então tem que fazer por merecer para ganhar. Nós sempre falamos que o nosso ataque sempre faz gol, então a gente tem que procurar não tomar, que com certeza vai ser um gol.